Onde é que vais, bebê? Há azarado por uns dias ver a minha família e ajudá-los na livraria. Ok, mas posso ter um beijo de despedida? É claro. Aí, vêm eles! Não acredito. Afinal, há rates no espaço. Ah, eu estou fofinho. Sai! Anda daí! Pronto, acabou-se-o. Estamos feitos. Tem calma! Toma, come chocolate. Esta é a abertura de Batman, da Animated Series. É tão obscura e sombria. Adoro! Que tic-tac é este? Oh, não! Esta abertura está fora de controle-o! Vou ligar ao Batman. Para! Nós podemos resolver isto sozinhos. Hey, Carl. As pipocas acabaram. Tu comeste tudo? Mas estas pipocas eram para os clientes! Sem problema. Posso fazer mais. A azar, a Demetrian, Zé Tóis! Não, isso é demasiado! Este vai ser o melhor Natal de sempre, Yow! Sem dúvida! Este é o mais mágico dos tempos! Temos a árvore, as luzes, agora só precisamos dos presentes. Este ano pediu ao Pai Natal acessórios personalizados para o carro T. Eu esperava receber um pequeno animal de estimação. Eu pedi umas gluzeiras. Eu só quero paz e sossego. Espera aí. É o Brain. Deve estar a receber dinheiro que o Mala roubou de um banco. Oh, não! Nem pintem! Entrega-me o dinheiro roubado, Brain! O quê? Não tenho dinheiro nenhum. Estou aqui para pintar como um mané. Uau! Por acaso, pintas muito bem. Oh, obrigado. Ah, mas será que... Podes cometer um crime? Estamos a fazer uma competição e o vencedor ganha um quebra-ondas. Uh, um quebra-ondas? Então ajudas-me? Nunca! Este é o meu dia para pintar. Agora vai-te embora. Como queiras. A banda sonora é a música que acompanha um programa televisivo ou um filme para aumentar o impacto emocional de uma cena. Sim! A banda sonora faz com que a cena pareça assustadora. Dramática, triste ou mesmo romântica. Por isso é tão crucial em qualquer narrativa. Oh, tenha paciência. Ninguém liga a banda sonora. Na verdade, é tão irrelevante que os nossos guionistas tratam disso. Olhem só este boneco sinistro. Ah, que coisa é esta? Aquilo é um monstro! Rápido, ataqueiro! Para! Não é um monstro! É uma edição limitada dos bonecos Telechromies! Disseste tele-o-quê? Telechromies! O sucesso televisivo! Mas os pais deixam os filhos verem esta monstruosidade? Sim! Quatro mil dólares! Devemos isso tudo pelo uso da água, do gás e da eletricidade? Durante um único mês? Só pode haver um mal-entendido! Quatro mil? Isto é muito dinheiro, meu! O preço da eletricidade tem subido, mas mesmo assim... Só pode ser um erro! Não usamos assim tanta energia! Pois não? Oh, yeah! Vou secar bem o cabelo! Ah, é assim que se vê-se o calor! Finalmente posso concentrar! Quem é que não quer brincar com o Robin de cabelo verdadeiro? Oh, vejam como parece real este cabelinho! Oh, com a Starfire colher de gelado! Oh, colherzinha, colherzita! Ocupa isto, pai, bebê adorável! Oh, olha, eu não sinto bem! Oh, com o Cyborg grelha hambúrgueres! Delícia! E a melhor figura de todas, Raven! A cabeça gira!